Olá, belos! Nesse vídeo eu trago uma dica para aproveitar as sobras de bolo. Cake pop ou cake popsico ou ainda pirulito de bolo são mimos super fofos e super rápidos de fazer. Eles são geralmente feitos com aquele topo de bolo que a gente corta na hora de decorar um bolo ou com aqueles cupcakes que foram assados a mais. Esses cake pops ou pirulitos de bolo também são uma ótima opção para doces ou lembrancinhas de aniversários e casamentos e também pode ser uma boa opção de renda extra para você. Para fazê-los você pode usar qualquer massa de bolo que estiver sobrando em casa. Esses cupcakes eu tinha no congelador e a massa é a mesma do bolo Boston Cream que eu publiquei aqui no canal. Para ver a receita tem link direto logo abaixo do vídeo. Agora para dar sabor e consistência ao pirulito você precisa de algo cremoso. Então pode ser qualquer recheio que você tiver sobrando em casa ou cremes como Nutella, doce de leite, brigadeiro ou até geleias. Como eu tinha bastante morango congelado eu acabei fazendo uma geleia rapidinha de 5 minutos. Se você quiser a receita tem lá no blog. A primeira coisa em um bolo despedaça todo o restante de bolo. Ele precisa ficar bem soltinho parecendo uma farofa. As medidas que eu estou colocando aqui são para 5 cupcakes mas isso vai depender muito da quantidade de bolo que você estiver usando. Eu adicionei a massa uma colher de chá de licor de morango mas é totalmente opcional. Depois eu adiciono a geleia ou creme que você escolheu a massa mas eu preciso colocar aos pouquinhos até atingir uma consistência que você consiga modelar uma bolinha com a massa. Para 5 cupcakes eu usei 4 colheres de sopa bem cheia de geleia. Atingiu a textura desejada agora reserve. Para fazer as casquinhas eu estou usando o chocolate branco derretido e temperado com manteiga de cacau que eu já ensinei a fazer aqui no canal também. Você pode fazer a temperagem do jeito que você achar mais fácil. E esse pózinho que eu acabei de adicionar é corante comestível em pó só para deixar a casquinha um pouquinho mais branquinha. Chocolate temperado, massinha pronta, agora é só montar os pirulitos. Esses moldes que eu estou usando no vídeo você encontra similares em lojas de confeitaria online. O passo a passo é o mesmo para fazer bombons. Então eu coloco um pouco de chocolate na forminha, espalho por todos os cantinhos, tiro o excesso e levo para a geladeira por 5 minutos. Quando o chocolate estiver quase seco, retiro da geladeira, coloco mais uma camada, espalho por toda a forminha, retiro o excesso e geladeira de novo por mais 5 minutos. E faço a mesma coisa com os outros moldes. Quando o chocolate estiver seco ao toque, eu já posso rechear as casquinhas. Vá colocando a massinha de bolo e pressionando que ela precisa segurar o palito. Então se ela estiver muito fofinha, o palito vai sair com muita facilidade. E não encha demais que ainda vai chocolate por cima. Pressionar bem para eu ter certeza que a massinha vai segurar o palito. Aí é só colocar o palito de sorvete pressionando para ele fixar bem a massinha e cobrir com o restante do chocolate. E geladeira de novo até o chocolate cristalizar. Como é chocolate branco, ele demora um pouquinho mais para secar, então mais ou menos uns 10, 15 minutinhos ou até que ele solte do molde com facilidade. Depois o tempo de geladeira desenforme com jeitinho para não soltar o palito. E se o palito soltar, sem pânico, é só colocar mais um pouquinho de chocolate que ele já fixa. Para decoração final, a minha dica é que quanto mais simples, quanto mais delicado, mais bonito ele fica. Então use e abuse de confeitos coloridos, glitter comestível, flores desidratadas. E outra forma super fácil de decorar é modelar pequenos detalhes em pasta americana, deixar secar bem e depois colar no pirulito usando um pouquinho de chocolate. E depois de pronto, deixe secar muito bem por algumas horas antes de colocar na embalagem. Se você quiser saber mais sobre essa receita como rendimento, validade e material usado, tem o link direto para o blog logo abaixo do vídeo. Me conte aqui nos comentários se você quer ver mais vídeos sobre docinhos e lembrancinhas para festas. Então não esquece que você pode me ajudar muito a trazer mais conteúdos como esse, simplesmente curtindo e compartilhando muito esse vídeo. Então se inscreva, ative o sininho e me segue lá no Instagram para saber sempre que uma nova receita foi publicada por aqui. Obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!